Maravilha ter eu aqui ao lado do mestre de cerimônia, sempre elegantérrimo, muito engraçado e olha só Olha só o orgulho desta pessoa ostentando esta estrela solitária Marcelo Adneva sendo humor é muito melhor do que eu, fique à vontade Que isso cara, com o maior prazer estar aqui, fico felizasso, fico desse tamaninho aqui no Botafogo Porque eu sou apaixonado pelo Botafogo, e é incrível porque futebol é o contrário da mulher Quando você é apaixonado pela mulher tu não quer que ninguém toque Mas no esporte é tão bonito que você quer que todo mundo pegue a sua paixão Que todo mundo seja também, vista a roupa, tu não está nem aí E eu faço questão de sempre que o Maurício por acaso me liga e fala Pô, você poderia? Eu já digo sim antes de saber até o que é Que é a única instituição para a qual eu trabalho de graça a qualquer hora, em qualquer data Sob qualquer circunstância, e é pouco ainda Dá vontade de estufar até o peito, o Marcelo já fica assim, olha que beleza Eu vou vestir essa camisa e vou estufar também É uma coisa meio Heleno né, tem que ter elegância, um uniforme muito elegante É um time muito elegante né, Heleno de Freitas Eu estou lá no filme durante 3 segundos, vocês podem ver Eu vi excelente atuação sua, eu diria que foi tão boa quanto a de Rodrigo Santoro Mas eu não, mas eu fiz narrações no filme que estão lá Então quando você ouve, olha a bola, vai, do gelo da pega a bola, vai, move o Botafogo pela direita Isso eu, defenderei esse clube sempre que eu puder, com tudo que eu puder E eu espero que se um dia eu for um décimo do Ike Batista Tá, um centésimo vai, tá ótimo Um centésimo do Ike Batista, eu quero muito ajudar esse clube ainda mais Entende? Entendo, com certeza Mas só, é o que eu falei, só de ter você já é uma excelente ajuda aqui hoje Senhoras e senhores, Marcelo Adnet no Brama Fogo Obrigado Marcelo Valeu Botafoguenses, grande abraço pra vocês Boa, 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 boa